Pra que falar Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abri Abraça nela E beija, eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a gente andava nas estrelas Quando a chuva passar Quanto tempo abri, abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão E a imensidão E a imensidão E a imensidão